Alô, Salve Jorge, Salve Gabriel Má subiu, hein, Jorge? Subiu Tão dizendo que tá quinze pés, terrão E olha essa praia que beleza Que sereia maravilhosa Acorde no domingo Tome o seu café Pega a sua prancha Tome a bênção, Mãe Reze com fé E vai pro mar E vai pro mar ики solitários Mar doce lar, vasto e profundo Mas vasto é o meu coração Que não cabe nesse mundo e precisa transbordar Navegar não é preciso, é preciso surfar Nada parado, tudo em movimento O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo A parede desabando e eu lá dentro Acelero e acelero o batimento Tanto bate até que fura água, mole, pedra dura Cada louco tem a sua loucura Eu viajo por isso, quase sempre sem visto A sereia me chama, eu não resisto Sei que cada feiticeira tem a sua maneira De transformar uma laje de pedra em ouro maciço Parece feitiço, a sereia me chama, eu viajo por isso Solitário, surfista Solitário, surfista Pega a sua prancha Atende no mundo Tome seu café Pega a sua prancha Tome a bênção, mãe Reze com fé E vai pro mar E vai pro mar Solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Cheguei na praia, olhei pro mar, entrei no mar Entrei no mar, olhei pra onda Entrei na onda Entrei na onda e fiz a onda até a areia Entrei na onda que corre na minha aldeia A minha onda não é uma onda qualquer Da minha onda eu saio de cabeça feita E na areia uma sereia com pernas de mulher Mais perfeita do que a onda mais perfeita Adivinhava o meu futuro com seus óculos escuros Me filmando nas esquerdas e direitas Cheguei na areia, a sereia entrou no mar E só de onda eu me deitei onde ela deita Tubarão em pele de cordeiro Um ataque de surpresa Predador virando presa Uma sereia com pernas de mulher Perfeição ou perversão da natureza Solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Demorou Marcava bom Ficou melhor Chegou Jorge Benjot Solitário, surfista Não tá mais só Muito obrigado Marcos por isso tudo Meu amigo Gabriel Que maravilha É isso aí, cumpadre Vai nessa, vai nessa Que é tua, Jorge Oh, shh Vamos, vamos Vamos, galera Valeu, papai É, boa